A gente já tava com saudade dele aqui no Show da Vida, né? Verdade. Dele e de toda aquela turma boa de música, de festa e de papo. Grandes histórias, grandes sucessos, grandes festivais. O Michel Teló abriu o rancho pra receber os amigos. Bora curtir juntos a estreia da nova temporada de Bem Sertanejo. Uma estrutura que só se via naqueles mega shows de rock. Grandes nomes da nossa música no mesmo palco. Essa é a fórmula de sucesso dos festivais sertanejos que acontecem o ano inteiro pelo Brasil afora e reúnem milhares de fãs do estilo musical mais tocado no país. É isso mesmo, o Bem Sertanejo está de volta. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que, modéstia à parte, a gente conhece de mais da conta. É festa, moçada! E olha, nós vamos levar vocês pra conhecer os grandes eventos de música sertaneja do nosso país. Em cada parada, eu vou receber convidados especiais no nosso rancho Bem Sertanejo. O nosso santo bateu... Os sucessos que levantam a galera nos festivais. Pra entrar no clima de festa do jeito que a moçada curte... Dessa vez é churrasco. Festa, música, churrasco. Começa agora a nova temporada do Bem Sertanejo. Uma vez por ano, Goiânia é palco do Festival Vila Mix. São 120 mil pessoas em mais de 24 horas de show. A edição deste ano foi no fim de junho e a gente fez uma parada por lá. Chegamos aqui no Estádio Serra Dourada, onde aconteceram todas as edições do Festival Vila Mix. Eu vou chamar os companheiros pra armar o churrasco junto comigo. E aí, gurizada. Jorge e Matheus. Obrigado, compadre. Que coisa boa. Jorge e Matheus são goianos de Tumbiara e formam uma das duplas de maior sucesso do chamado Novo Sertanejo. Movimento que começou no início dos anos 2000 com o apelido de Sertanejo Universitário. Pode chorar, mas eu não bato pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. A última vez que a gente se encontrou, que foi aqui em Goiânia também. Quando eu quero mais, eu vou na Goiânia. Tinha uma Kombi, não era uma Kombi? Tinha um food truck, era uma Kombi. O Leonardo tem que pagar a comida. Vamos pagar a boia. E dessa vez, nós viemos numa caminhonete que se transforma numa churrasqueira. Aí, por onde a gente for, nós vamos falar de moda sertaneja, tomar carne. Pegou fogo, hein? Eu acho que pegou. Pegou fogo, eu sei. Tem uns companheiros nossos aqui que eu acho que já sentiram o cheirinho da brasa. Matheus e Cauã. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Outro Matheus, mas esse canta com Cauã. Os irmãos, também do interior de Goiás, formaram a dupla já no auge do Novo Sertanejo. Olha o seguinte, enquanto o fogo tá terminando de pegar, vamos ali pro Zé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coisa boa tá aqui junto com vocês, gurizada. Mais uma vez. A gente poder falar dos grandes festivais de música sertaneja do nosso país. A gente começa aqui no Vila Mix. Eles começaram essa história aí, né, compadre? Desde 2011, todas as edições, né? Já tá meio caminhando, esse parâmetro é juízo entre uma noite e outra. E traz gente do Brasil inteiro mesmo, né? Sim, mesmo. Pessoal do Acre, pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal da Bolívia, cara. Paraguai, Bolívia. Paraguai. E também viaja até os fãs. Outras 20 cidades recebem o evento ao longo do ano. Um público total de 900 mil pessoas. E no Serra Dourada, em Goiânia, com o maior palco do mundo, segundo o livro dos recordes. O maior palco era do U2. Peguei as metragens e falei, não, vamos fazer o maior. Esse aí é o maior do mundo. E isso aí vai ser difícil bater. Primeiro que não era o nome Vila Mix. Tinha o nome a ver com sertanejo, né? Sim, sim. Então era, recitamente, um festival de música sertanejo. O sertanejo moderno, misturado a outros estilos, como o pop, no caso de Jorge Matheus, já tinha conquistado o Brasil. O que que era a ideia? Era criar um festival pra poder ajudar a ter uma vitrine pra alavancar os outros artistas. Podemos cantar uma moda que tava explodida nessa época de vocês aí? Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo. A me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu corro a duzentos por hora, mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além. Sofri morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Essa época eu acho que a gente tava de fora ali, doido pra entrar no festival pra escutar isso cantando e nada. Isso, a gente queria perguntar, compadre. Já existia dupla já? Existiu, a gente formou uma dupla em 2010, né? Uma história que surfou na onda dos festivais. A dupla se lançou depois de compor a música tema do Caldas Country 2010, um outro evento de música sertaneja de Goiânia. Muita gente também não sabe que o Matheus e o Calão, os meninos, compõem demais da conta, né? Antes de vocês estourarem, eu gravei uma canção de vocês junto com a Paula Fernandes. Você gravou uma música minha se tudo fosse fácil. É uma música aqui que foi gravada pelo Luan Santana, que é uma composição minha também. Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Essa música é linda, cara. Foi legal que você estourou canções com outros artistas, mas a carreira de vocês alavancou com uma canção sua. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais se qualquer coisa Eu fiz essa música três dias antes da gravação desse DVD. Sério? Foi. E eu sei que foi corrido, porque no final você fala E o fim nem precisa rimar. É. DVD é amanhã. O dia tava amanhecendo, já tava todo mundo cansado. Foi mais ou menos assim. Foi isso e eu falei, cara, o fim nem precisa rimar. O fim nem precisa rimar. Isso é bom, velho. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Pra quem rimar, né? Não precisa, viu? Mas até alcançar o sucesso, o Cauã passou por momentos difíceis. Ele ficou decepcionado com a música e decidiu tentar a vida nos Estados Unidos, em 2007. A história pra chegar lá foi violenta, não foi não? Foi violenta. Cara, fui pelo México lá. Acho que a galera que assistiu a novela América aí já pôde acompanhar um pouquinho do que realmente atravessia nos Estados Unidos. Segura firme na corda, senão a correnteza te leva. Eu tô segurando, tia. Eu gastei 28 dias pra atravessar lá. Você tá brincando, rapaz. Eu comia um pão por dia, eu deve ter perdido aí, sei lá, uns 15 quilos. Mas graças a Deus cheguei vivo lá, cheguei em paz. E continuei a trabalhar. Você conseguiu passar? Consegui passar. E eu fiquei lá um ano e seis meses. Quando eu voltei, eu encontrei ele lá em casa, nem sabia que ele cantava, não tinha nem ideia do que ele tava cantando. Eu sou o Cauã, é um prazer imenso estar aqui com você. O Cauã já tinha formado outras três duplas que não deram certo. E relutou muito pra ouvir os conselhos do tio Vicente. Falava assim, calma, você pode rodar, cara. Você pode rodar o Brasil, o mundo inteiro, mas sua dupla tá dentro da sua casa. Doze anos depois, no ano passado, o Cauã voltou lá nos Estados Unidos. Mas dessa vez, ele não foi sozinho, não. Eu voltei lá pra cantar no Brazilian Day, que a gente já cantou pra um milhão. Tinha um milhão de pessoas lá na rua, então passou um filme na minha cabeça, assim. Eu revi amigos meus que trabalharam comigo lá. Então, foi bem bacana. Foi uma vitória, né? Foi uma vitória. O BR Day 2019 é no domingo que vem e tem novidade. Vai ser um festival de música sertaneja. Vamos fazer Brazilian Day by Villa Mix. Em 2018, a gente fez o primeiro Villa Mix fora do Brasil, que foi em Lisboa. Virou uma festa de todos os estilos musicais também. É, né? Então... Você traz aí a música do Nordeste. Você traz a música eletrônica. Enfim, a música pop, de uma forma geral. Agregando... Até os gringos. Mas o carro-chefe continua sendo o sertanejo dos meninos aqui, ó. Você não comecei a imitar o Jorge? Então, cara, a gente surgiu em uma época onde que realmente o Jorge Matheus, eles estavam no auge do auge do auge da carreira. Então, até hoje, quando eles vieram com essa sonoridade diferente, trazendo algo novo, eu quis me inspirar muito, assim. O que ele tem? Esse negócio que o Jorge tem, esse jeito de cantar. Tem uma galera que vem nesse seu jeito. Eu usava muito essas referências das vozes que tinham um timbre um pouco mais grave, né? Bruno Maroni. Canta aí uma pra nós. Ele mostra pra turno o que é o jeito do Jorge de cantar, ó. Fica sozinho, não, mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista e não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes, eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você E aí E aí E aí E aí Aí sim, é. Esse é o jeitão Jorge, rapaz, de cantar. Eu me inspirei muito também no Jorge, no Matheus, no estilo de fazer música, dos assuntos, né? Do papo, né? Então eu me preocupo muito com o que falar, com a mensagem. Porque te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Gurizada, o papo tá bom demais da conta Mas o cheirinho da carne também tá bom Vamos cantar a saideira Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goianda Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goianda Bom demais Bom demais O Bem Sertanejo volta no fim de setembro Com as histórias e os sucessos Da tradicional festa do peão de Barretos